E apesar do prefeito João Doria continuar com a guerra declarada aos pichadores, quem costuma utilizar o spray parece não se intimidar. Alguns assumem que vivem em um submundo onde as regras não são as mesmas impostas à sociedade. A pouca claridade da noite é a companhia ideal para a maioria dos pichadores. Rodrigo tem 28 anos e escolheu os muros quando ainda tinha 13. A pichação é um submundo, ela é uma contracultura, assim como já existiram várias outras contraculturas na nossa sociedade. O punk, o anarquismo, então eu costumo dizer que arte é tudo aquilo que causa algum sentimento. Foi também pelos muros o recado ao prefeito João Doria sobre a pichação ser arte. A grafia chama a atenção pelo tamanho e altura. Aqui em São Paulo a gente criou realmente um submundo, que existem regras, leis e elas não estão ligadas às regras e às leis comuns da sociedade. É um mundo que tem as suas próprias regras, as suas próprias leis e o seu próprio respeito. Pedido de transporte público gratuito, feminismo, luta, respeito. Foi com o spray que muitas gerações em todo o mundo expressaram principalmente as críticas políticas. Nas ruas de São Paulo não é raro encontrar muros como este, com pichação e grafite, tudo misturado. Para muita gente tudo isso parece a mesma coisa, mas para quem está acostumado a conviver com este cenário, principalmente no centro da capital, tudo isso tem muita diferença. A começar sobre o que é pichação. Não é coisa boa, porque uma pichação seria o correto um desenho falando coisas boas, que é o contrário, né? Só é rabisco, rabisco e rabisco. O grafite, se ele é bem desenhado, ele é muito bonito. Agora a pichação, pelo amor de Deus, né? No muro bege, as cores do grafiteiro Gabriel Rao foram as únicas que restaram. O colorido também está em colunas embaixo do minhocão, nas paredes da Bela Vista. E até na Europa, como em Londres e Paris. O artista já teve telas em spray expostas no Museu do Louvre, na França. Se você for bem pelas raízes da cultura, o grafite é só o ilegal. Quando é legal, passa a ser até muralismo, outra denominação. Porque o grafite também tem essa ideia de rebeldia, de contra o sistema, de protestar. Então se você faz com a autorização do dono do muro ou da prefeitura, já perde um pouco essa essência. Há menos de dez dias, o mural de Eduardo Cobra, na Avenida 23 de Maio, foi alvo de pichação e foi completamente apagado. Agora, quem vive com uma lata de spray nas mãos, está preocupado. No caso da 23, ficou tudo muito bagunçado. Então, apagou-se alguns grafites que não estavam pichados, que estavam em boas condições. E aí, alguns grafites ficaram e, de novo, essa questão do critério. Pois é, e de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, em breve será anunciada a criação de uma comissão de curadoria, que deverá relacionar 200 artistas de São Paulo sobre os critérios do que é arte para o governo municipal. A assessoria informou que qualquer intervenção urbana sem autorização é considerada irregular. Vou lá!